Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje vou estar falando sobre o aumento da fila de espera para fazer a perícia médica do INSS. E vou estar dando algumas dicas que tenho certeza que vão ajudar aquela pessoa que vai passar pela perícia médica do INSS. Então, já vai deixando o gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado sobre os benefícios previdenciários. Pessoal, não é novidade que o segurado do INSS tem enfrentado um grande transtorno para conseguir o benefício. Mas, infelizmente, para aqueles que vão depender de passar por uma perícia médica, a tendência é piorar. Em março do ano passado, a fila contava com 635 mil pessoas. Passando alguns meses, esse número caiu. Porém, esses números voltaram a crescer. E nesta última terça-feira foi divulgado que existe quase 829 mil pessoas nessa fila. No ano passado, foi feito um acordo entre o Supremo, o Ministério Público, o INSS, que o prazo de análise dos benefícios seria de 30 a 90 dias. Porém, raramente esse prazo é respeitado. No vídeo anterior, eu vi um comentário onde a pessoa relatou que tinha dado entrada no BPC-LUAS no dia 27 de outubro de 2022 e no dia 13 de março deste ano, a análise foi concluída. Logo, a análise demorou quase 5 meses, um tempo longo, já que o dinheiro do benefício muitas das vezes é usado para comprar alimento, remédio, bujão, aluguel, água, energia elétrica e a necessidade não espera. Só que essa análise em quase 5 meses ainda é uma exceção para o BPC-LUAS. Tenho recebido muitos comentários de pessoas que esperam a mais de um ano e isso é um absurdo. Essa diferença de tempo de análise vai depender da região que é solicitado o benefício, a quantidade de benefícios na fila dessa região e a quantidade de peritos disponíveis para fazer a perícia. Inclusive, o governo informou que o que tem contribuído para esse grande número de pessoas esperando é o pequeno número de profissionais. Tem muitos funcionários se aposentando, alguns pedem demissão e outros que pedem licença médica. Logo, a quantidade de peritos diminuiu bastante. É preciso lembrar também que no começo do ano foi feito um corte de R$ 988 milhões do orçamento da autarquia e desde quando foi noticiado o corte eu falei que o que já era ruim provavelmente ficaria muito pior e que poderia até fechar algumas agências por falta de manutenção básica. Para ajudar vocês, vou dar algumas dicas que se colocarem em prática no momento da perícia tenho certeza que vai aumentar bastante a chance do benefício ser concedido. A primeira dica é sempre fale a verdade. Digo isso porque o perito sabe quais são as consequências que a doença ou deficiência traz. Então, mentira pode colocar tudo a perder. Fale somente a verdade, o que sente, quais são os sintomas, se não consegue se abaixar, se não consegue mexer com um membro, se sente dor quando faz tal movimento, quais são as dificuldades que vem tendo. Mas é somente o que for verdade. Se exagerar ou mentir, o perito vai saber. A segunda dica é levar o máximo de documentos possível. Leve receita, exame, atestado, relatório, prontuário, laudo. Leve tudo que esteja relacionado à doença. Quanto mais documentos, será melhor. E sobre o período desses documentos, o que eu posso dizer é Quanto mais próximo da perícia, é melhor. Se tiver documentos antigos, leve. Mas se tiver recente, vai estar demonstrando que aquele problema são atuais. São problemas daquele período. E vamos para a terceira dica. E a terceira dica é sobre as roupas. Sugiro que vá com roupas leves que permitam se movimentar. Se tiver algum problema na perna ou braço, vista roupas que deixem o problema exposto. Se for no pé, não use tênis. Enfim, use roupas que facilite a análise do perito. A quarta dica é que se previna. Saia de casa mais cedo, pois pode acontecer um imprevisto e atrapalhe a chegada no local. E com isso, faça com que ultrapasse o horário agendado. E para aqueles que fizeram requerimento do BPC para deficiente e ainda se sente inseguro, sugiro que esteja adquirindo o e-book Como Conseguiu BPC Luas da Pessoa com Deficiência pela NSS. Esse e-book foi elaborado por uma servidora da NSS. Nele constam orientações detalhadas do passo a passo que você deverá seguir. Além disso, você encontrará diversas dicas úteis para que seu benefício seja concedido. Vou deixar o link do e-book na descrição. Então é isso pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu!